Agora é a vez do povo Governador é 45 É Tião Bocalom Olá minha gente O nosso futuro governador Tião Bocalom Tem na sua chapa um candidato a vice jovem Guerreiro e possuidor de um vasto currículo Ele chama-se José Wilson Viana Barbosa Tem 38 anos e nasceu em Cruzeiro do Sul Menino frágil e doente Aos 6 anos de idade veio para Rio Branco Em busca de tratamento médico para várias doenças Inclusive cegueira Mas foi curado pela fé que sempre teve em Deus De quem virou apóstolo José Wilson é casado com Dona Isa Carvalho Barbosa E tem três filhos Johnny Wilson, Isabelle e Neemias Carvalho É membro da Igreja Evangélica desde criança E diversas outras instituições evangélicas Nacionais e internacionais Além de ser presidente mundial do Ministério Comunidade Apostólica É licenciado em Educação Física pela UFAC E bacharel em Teologia e Psicanálise Clínica Atualmente é acadêmico do curso de Direito E juiz do Tribunal Arbitral do Mercosul Integra ainda o projeto Transformação do Mundo Que envolve mais de 700 cidades nos cinco continentes José Wilson tem mais uma grande tarefa pela frente Ao lado do futuro governador Tião Bocalon Vai trabalhar muito para transformar também o nosso Acre Olá queridos, quero aproveitar esse espaço para me dirigir a todos E fazer algumas observações referente a minha candidatura de vice-governador Na chapa do Tião Bocalon Na coligação Liberdade Produzir para Empregar Agradeço pela consideração de todos De todo o grupo da oposição Do PPS, partido que sou filiado O grupo de pastores e líderes que insistiram para que eu os representasse nesse projeto Bem como todos os outros que estão juntos e aqueles que estão vindo Minha família que aceitou o desafio de me apoiar nessa missão E principalmente eu quero agradecer ao meu Deus Por que participar deste projeto? Eu estou nesse projeto por analisar, depois de um longo tempo O cenário político na nação brasileira E ver a necessidade de que se faça alguma coisa em prol da sociedade Buscando salvar a sua célula principal que é a família Antes de decidir em quem votar Eu precisei aprender e decidir em quem não votar Isso foi um desafio tremendo Porque em meio a essas análises Principalmente na questão ideológica Como servo de Deus, cristão Que desde cedo aprendi a respeitar princípios e valores Que não servem apenas para os evangélicos Pois são universais e servem para toda a sociedade Principalmente no que diz respeito a vida e família Família em primeiro lugar A questão familiar hoje está sendo jogada no lixo Por aqueles que defendem a legalização do aborto Casamento homossexual A cultura da morte Com a prática do infanticídio indígena A pornografia que tem se proliferado nas escolas Inclusive com decretos que abrem as escolas Para palestras de prostitutas A pedofilia que começa na pornografia E tantas outras coisas que tem entrado na nossa sociedade Na maioria das vezes Até como uma forma de ideologia partidária Compromisso com a vida Não estou apresentando a oposição como um grupo perfeito Creio que podemos avançar mais Porém é nesse grupo Que teremos a oportunidade e a liberdade Inclusive por questões ideológicas Liberdade de defender vida e família Na saúde, na educação Na geração de empregos Em todos os segmentos da sociedade E todo o programa de governo Quero deixar uma palavra A todos os políticos Seja da situação ou da oposição Não estou também nesse projeto Porque alguém me ofereceu alguma coisa Para mim, para minha família Para minha igreja Ou até mesmo para o meu grupo evangélico Nós evangélicos Não estamos mendigando E nem devemos estar em busca de receber benefícios próprios Nossa responsabilidade é servir o Estado e toda a sociedade Nem precisamos que nos façam promessas Para beneficiar a nossa classe Não estamos em busca de algumas coisas Como por exemplo hospitais evangélicos Até porque eu creio que o hospital dos evangélicos É a igreja E o médico principal é o Senhor Jesus O que queremos é ser respeitados Estamos cansados de ser massa de manobra Nos períodos das eleições E depois não temos uma participação ativa Naquilo que se denomina governo participativo Queremos apenas que se faça valer a Constituição Respeitando como sempre fizemos Os direitos das minorias e das maiorias Mas sendo também respeitado naquilo que cremos E defendemos como verdades absolutas de Deus Pela primeira vez na história do Estado do Acre Teremos um vice-governador evangélico Eu serei o seu governador Na ausência do Bocalom Estaremos abertos Para discutir todos os projetos Para servir a toda a sociedade acriana Vamos ganhar essas eleições Eu conto com vocês E quero também apresentar por completo A nossa chapa de majoritário Não esqueça Para presidente no dia 3 de outubro Com o número 45 José Serra Para governador você também vai votar Com o número 45 Tião Bocaló E para o Senado São dois os nossos candidatos Sérgio Petecão Com o número 33 3 E João Corrêa Com o número 151 Que Deus abençoe a todos Acre o meu lugar Acre minha paixão Minha terra, meu amor Minha doce lembrança Tá na hora de voltar a ser feliz Ninguém mais aguenta de tanto esperar Quero meu Acre de volta Quero voltar a crescer Tião Bocalom Nosso governador 45 é a vitória da esperança Tião Bocalom Nosso governador Agora é a vez do povo 45 é a vitória da esperança 45 é a vitória da esperança 45 é a vitória da esperança Pra ver nosso estado crescer É preciso tomar a decisão Escolher com coração Pois mudar é a solução Pote 45 45